Morreu pra matar Que sapate dessa vai vir? Mata a mão pro ar, vai matar o mão do ar Morreu pra matar Ô, ô, ô Ô, ô, ô Boa noite rapaziada, satisfação tá aí a primeira vez, certo? 3, 2, 1 Tá, realmente eu não tô no estadual Como disse o 90, mas o dia de vencer é hoje Então, eu vou ser o seu main Então, na verdade meu mano sabe que o Big Mike Chega da maneira que ele é a rima Mas não é o time de te atravessar Mesmo cê sendo um do estado Você tá no estadual Mas na noite de hoje o Big Mike é bem mais qualificado Qualificado não Cê tá gaguejando na minha frente Agora na rima é certo que eu vou além Esse cara falou até de tempo do beat Conseguiu errar a imã e errar o tempo também Eu não entendi isso, pô De cara é gas, dessa fita Por isso que mano, então pode crer Se você continuar desqualificado desse jeito Eu vou ter que ir nesse tempo pra você A gente fala o que sai da mente Se você não sabe, o nome disso é freestyle Eu posso perder o tempo do beat É só em cima do meu erro que cê acerta uma post live É que eu não trabalho com erro Isso que você tem que entender Agora nessa aula eu explico pra você Não é questão de acertar o meu não Não escuta o grito Se acertei eu me tom empatou irmão Ah, cê não trabalha com erro não Então cê nunca errou Você é a perfeição Então você é o bonzão Sem margem de erro não existe margem de evolução Não existe margem de evolução Agora nessa aula eu explico, pode crer Não é questão de erro Eu me acostumei com erro Por isso que eu competi Hoje em dia eu não vou fazer Então Vai fazer assim que o tempo do beat foi você Afinal você não sabe o que que fala Por isso que agora você vai tomar uma bala Tomar uma bala? Na verdade não Por isso que agora vamos ser tomando meio Esqueci essa bala de bala e de tráfico O 9 não aconteceu porque de tiroteio É isso minha família Vambora aí Bate palma pro ZMC Bate palma pro ZMC Já começou daquele jeito Antes da final a gente vai sempre na base das palmas Né não? É isso mesmo Então vambora Vamos que vamos Quem finalizou foi meu mano Samuca Quem acha que meu parceiro Samuca levou Faz barulho Diferentemente quem acha que quem levou esse primeiro round Foi a minha esquerda Big Mike Faz barulho Como é que ficou isso? Pede de novo aí Rapaz eu vou pedir novamente Levanta essa voz Eu também sudo Vou ter que pedir de novo aqui Muito barulho para Samuca Muito barulho para Big Mike Big Mike 1 a 0 1 2 0 my friend Big Mike ho Yeah Ei É um item Vamos ver se é certo Prova que você tava errado Vão pra cima Vão pra cima Vão pra cima Vão pra cima Levanta a mão Levanta a mão até quem tá aí atrás Na verdade Que essa vai por você moça Boa sorte pra você Porque o melhor embaçado E boa sorte pra você Que é nem vazio também 3, 2, 1 Isso é batalha do 9 Também tem o Black Star Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é batalha do 9 Também tem o Black Star Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Você ganhou o primeiro Eu até entendi Pode entrar Só que é certo Nessa palácia não tá ileso É que ele tá igual Cris ganhando tudo Até enquanto é o adversário Do mesmo peso Acho que Você não entendeu Trutão Na rima é certo Que agora O mundo te oprime No final das contas Enfrenta o Samuca O tipo de adversário Que hoje faz você descer do ringue Samuca é o adversário Que eu enfrentaria Assim como os adversários Que eu venço no dia a dia E como você disse É a periferia Nós é do mesmo peso Não da categoria Porque você ainda tá na base Eu sou a certeza O Samuca é só o padre Ou seja Você não sabe Não é categoria Você é hora de seu símbolo Aposentadoria É, mas mesmo assim Ele tem história Sabe por que Que você nunca vai ser o campeão Não é questão de peso Eu sou Charles do Bronx Mesmo sendo mais magrinho Eu ainda tenho cinturão Você ainda tem um cinturão E acha que isso te prova Como campeão Assim como Charles do Bronx Luta em mão Sua categoria de rima É a submissão Não é questão de submissão Sabe por que Que na rima Você é sem noção Não é submisso Por tá mais baixo não É que eu sou lutador jiu-jitsu A luta começa no chão Luta começa no chão Mas onde ela vai parar Será que quando ela acabar Você ainda vai dar A final das contas Você não sabe como é que é Ela começou no chão Mas agora você tá de pé Eu tô de pé Pois luto em várias formas Você sabe por que Na rima Você não aguenta o baque É No final dela eu tô em pé Mas do lado vai estar o corpo Só do Big Mike Vai estar o meu corpo Cheio de vida Apesar de eu ser negão Eu tô tipo um lioto macita Botando todas as minhas habilidades No chão ou em pé É lutador de versatilidade Descerou 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 O que? Mais alto Descerou 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 É isso Tô sentindo que nós já tá começando a soltar a garganta É a primeira batalha Tá fluindo Tá fluindo Esqueci essa música Mas sei que existe uma música Começa assim É o mesmo lugar É o mesmo lugar Não, não é assim não Acho que não é assim não DJ Tiaguinho Ou Quem que você olha pra esses caras? Ei Ei Quem vai começar? Ó Essa é no Speed Flow Essa é no Speed Flow É a mão em cima Assim, assim, assim É o Trap, é o Funk É o Trap, é o Funk O que vocês querem ver? É o Trap, é o Funk É o Trap, é o Funk O que vocês querem ver? É o Trap, é o Funk E vem Oh J Oh J Oh J Oh 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 Ei Boa noite novamente Vamos lá Ei Acho muito legal a comparação das guardas de rima com o UFC Afinal das contas nós tem que nunca adiar O adversário para vencer E como eu disse Eu não me entrego com o golpe Eu só entrego minha rima boa Você sentou o segundo golpe Mas o revite é sempre do Rock Balboa Do Rock Balboa Na verdade mano, você tá moscando É Inventando a mãe de fogo Não sou rock com a boca Nessa porra eu viro Rambo Ei Acho que você não entendeu Sabe por que agora vou ser um MC Nutella? Não é questão de lutador Nem de beijar lona Porque na lona já dormi debaixo dela Você Vira o Rambo Eu deixo o rumbo extraordinário Na verdade Salone, você rima por grana Acho que você é o tal do mercenário Você não tá entendendo Como a sua contradição Quer falar de Rambo e alto O rádio falou que não quer arma na mão Eu sou mercenário em busca de vingança Agora você é sem noção Você sabe por que meu truta Mostra o que em cima da palha Isso é evolução Tem Salone E tem vários atores Sabe por que que é mais raro? Isso aqui eu faço de verdade Não é Salone Mas é elenco caro O elenco é caro e raro Mas cadê a jogabilidade? Como eu disse O jogo é calcado no jogo E o jogo tem que ter habilidade Você fala sobre vingança Não entendeu que você não adiça Essa aqui é a sua diferença Você quer vingança Eu quero justiça Vingança e justiça Só que na palha faço por amor Não é questão disso daí Mas só que se for rima Agora eu tornei vingador Mano eu entendo tudo o que você disse Sabe por que mano? Essa é a trilha No fim das contas Sou judiceiro Faço vingança Mas pela família Vingança pela família É diferente Ou seja Quando você vinga Você se interna igual seu oponente Você não tá vendo As coisas que você causa Não tá nem se ouvindo Quando você mata quem matou sua família Você se torna só mais um assassino Não Na verdade não Por isso Mano eu sigo os mundos É tipo O dead Puma ficar mais um Mata o todo assassino do mundo Acho que Na verdade Certo que Nessa fala Você se fudeu E depois disso Tudo eu me mato Não precisa de assassino E nem eu Aí na moral Por gentileza Muitas palmas Para essa batalha Palmas Palmas para a batalha E é isso mesmo Você mais deu Quem finalizou Foi a minha direita Meu mano Samuca Quem acha que Samuca levou essa batalha Faz barulho Já Quem discorda E acha que Meu mano Big Mike Passa para a próxima fase Faz barulho É isso Big Mike Para a próxima fase E vamos que vamos DJ Scardini E aí Obrigado.